E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao mais novo comeback do Red Velvet com a title Feel My Rhythm e também ao mini-álbum que acompanha essa title. Eu estou bem ansioso e espero que vocês possam me acompanhar nessa jornada. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos submergir pelo novo lançamento do Red Velvet. Vamos lá. Legal, parece uma aquarela. Diferente. Nossa, elas estão lindas. Nossa, olha isso. Essa mulher vai me matar. Ei. Nossa. Nossa. Parece realmente um festival, né? Com várias atrações. E o instrumental é bem peculiar, assim. Esses elementos da produção. É bem diferente, na verdade. Essa instrumentação específica com percursão me lembrou muito o God the Beat Step Back, que tem bastante disso também, essas camadas. E também a gente pode perceber que quebra totalmente o gênero que elas fizeram no mini álbum anterior, né? Que foi com a title Quindon. Totalmente diferente, assim. Uma mudança sonora muito grande. As batidas são bem frenéticas, né? E as harmonias dela são incríveis, né? Caramba, muito bem vestido, né? A cinematografia do clipe tá muito bonita. Chega até a ser um pouco assustador, assim, pelas expressões que elas estão passando também, né? Blow up the conferry. Nossa, essas harmonias. Combinou bastante. Esse refrão é muito gostoso, né? Quando elas harmonizam todas juntas, fica muito gostoso de se escutar. Nossa. Uh. Nossa. Não sei por qual motivo, mas me lembrou um pouco a American Horror Story, a quarta temporada que foi inspirada num circo, sabe? Me deu muito esse sentimento. Bastante progressão na faixa. Bastante... Bastante elementos da música eletrônica, assim, na produção. Gostoso de se escutar, por mais que tenha essas batidas bastante frenéticas na produção, não chega a enjoar, assim. Legal. E justamente essa junção, né? E justamente essa junção, né? De batidas frenéticas que juntam um pouquinho de cada gênero é o K-Pop, né? E acabou. Caramba. Não parece que foi três minutos a faixa. Eu achei linda, assim, e um pouco bizarra. O videoclipe é um pouco bizarro, assim, achei. Mas eu entendi que é como se fosse realmente um festival, assim, né? Que estão apresentando várias atrações ao decorrer do videoclipe. Do começo ao fim da faixa, a gente tem essas batidas frenéticas de trap, que acompanha toda a construção dela. Com bastante percussão também, né? Que parece ser uma percussão mais crua, assim, né? Chega a ser bem diferente, mas dá... Justamente isso faz a faixa se destacar, então isso é um ponto super positivo. E as harmonias da música são bem legais. E justamente acaba casando muito com a produção, porque... Ela acaba sendo, como posso dizer, ela acaba sendo bastante singular do começo ao fim, sabe? Não tem muitas mudanças bruscas, por mais que as batidas são bem frenéticas, assim, o BPM da música chega até a ser um pouco rápido. Combina do começo ao fim, não tem nada que difere, assim, sabe? Eu, particularmente, achei bem legal a construção dela. E, liricamente falando, a faixa, ela aborda isso de um envolvimento amoroso, né? Siga meu ritmo, quer dizer, me acompanhe, venha comigo nessa jornada, digamos, né? Agora, só nos resta saber agora, ouvindo as outras faixas, o que elas irão contar com relação a esse romance, não é mesmo? Então, vamos continuar aqui reagindo às músicas do disco. Ei! É, elas estão realmente apaixonadas, envolvidas com alguém, né? Legal, a faixa é dominada por sintetizadores. A produção tá bem singular. Bem R&B, né? Eu gosto disso sobre o Red Velvet, os locais delas dá pra se escutar muito bem, assim, são bem nítidos. Ó, referências à Alice, a País das Maravilhas. A construção dela é até um pouco parecida com a Tyrell, no sentido dessa produção mais singular, né? É, bem singular a produção dela também. Não tem muitas mudanças. Só uma coisa ou outra que aparece de diferente. Chega até, tipo... Se continua na mesma construção da Tyrell também, que não muda nada, continua na mesma pegada, assim. Essa é bem R&B, né? Dá pra ouvir nitidamente os locais das meninas e os nuances da voz delas. Esse refrão é bem gostoso. E as metáforas que elas usam, né? Esse arco-íris celestial e as referências também dessa música e também da Tyrell, elas sempre usam essas coisas mais mágicas, né? Isso é legal. Isso é legal. Eu acho que essa dança do arco-íris celestial que elas podem estar se referindo pode ser justamente aos sentimentos que surgem por causa do amor, né? Porque é realmente uma mistura de sentimentos e de cores, digamos. E aí você começa a sentir várias coisas por estar apaixonado, né? Então isso é bem legal. É bem soft, assim. É um R&B bem soft essa faixa, assim. Bem legal. É... Diferente. Diferente. Legal esse sexo que apareceu aqui no final agora. Eita. 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 Uma pegada mais pop agora, né? Uh, progressão. Adora esses teclados. Colocaram. Aqui o que? Mulheres de atitude, não é mesmo? É sobre isso Elas harmoniam Elas fazem uma harmonização muito legal Da hora Por conta da melodia da música Acaba que os locais dela Delas Ficam muito nessa vibe mais R&B Então Dá uma super vibe É uma música pop, mas ainda As influências desde a Tidal até agora Sempre se mantiveram assim Com influências do R&B Muito legal Essa aqui A produção dessa música Já é um pouco mais ampla Não se repete tanto quanto as outras Já tem mais transições Já não é algo tão singular assim Em cada parte tem um elemento novo Então isso é bem bacana também Pra dar justamente uma quebra Pra não ficar mais do mesmo Porque as outras duas Já tinham As suas semelhanças Então agora Dá uma quebra bem legal Pra gente Não enjoar do disco Chegar na metade Pô Que isso, sabe? Ei Te deixa assustado Eu tava falando Eu tava falando Tipo Gosto de você Você gosta de mim Mas ó É Eu não vou ser muita área Pro seu caminhãozinho Tu vê onde é que tu tá Tu vai se meter aqui comigo Porque eu sou uma garota atrevida Você consegue lidar? Eu sou uma garota atrevida Você consegue lidar? Ei Eu sou uma garota atrevida Eu sou uma garota atrevida Eu sou uma garota atrevida Caramba, essa faixa é boa, hein? Legal Bacana Retrozinho Deixa eu dar uma aumentada aqui Da hora a bateria eletrônica Uhu Ó Não vou negar pra vocês Que Retro é um gênero Que eu tô super enjoado Mas Essa faixa Eu gostei Que foi tanto grupo fazendo Jesus Cristo Ok Elas estão bastante bebida, né? O vinho agora E antes era whisky Nossa Os locais Os locais Mais agudos Ficaram muito legais Sei lá Me deu uma vibe Mística Assim Não sei porque Achei Diferente Assim Impostação E o tom É muito Agudo Legal Uh Adoro Essa instrumentação Encarando Essas votos Que dão Bem vibes O vibrato dela é muito bonito, da Joy. Elas cantaram essa música com bastante melisma. Tava observando esses aspectos locais delas, teve bastante melisma. Algo que eu tenho percebido aqui na construção do álbum que é muito legal é que o gênero principal aqui é o pop e aí tem as derivações, que seria o R&B, o trap e agora tivemos o retrô também. A construção ficou legal porque como ela sempre se mantém no pop, sonoramente falando traz uma coesão muito grande para o trabalho, então isso é bem legal. Oh, mais R&B temos. Oh, legal. 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 E aí Olha que eu espio Sobre isso, amor próprio É legal porque Tanto a faixa anterior Que foi Bambuleou Quanto essa Elas Elas fazem algo muito legal Que é tipo assim Beleza, eu tô gostando de alguém Mas isso não quer dizer que eu não me amo, sabe Aquela pessoa que eu gosto é apenas um agregamento É uma soma Mas eu não preciso dela, sabe Eu tenho meus momentos, eu me amo Eu tenho minha autoconfiança E é sobre isso E essa faixa, Good, Bad and Ugly Fala muito sobre isso Como a anterior também, que é sobre você não ligar pra opinião das pessoas E só aproveitar a sua vida E viver, tá ligado Legal isso Geralmente a gente vê álbuns que trazem Muito isso de, sei lá A gente Colocar muito das nossas expectativas em cima do outro Ou por exemplo Depender emocionalmente de uma pessoa Mas aqui é o oposto É só realmente ser uma soma Legal Porque elas trazem essa confiança Back for me Falava isso já Então isso é legal Hum, agora Eita Olha lá as bebedeiras do K-pop aí Uh Exatamente Amar alguém não é só Os momentos felizes, né Mas é um pacote completo Foram bem perspicadas Elas foram bem perspicadas nessa letra Da hora Tem intimidamente assim Alguns elementos do jazz na faixa É bem legal isso Olha lá É bem legal isso É menos Não vai mais Eu gay É mais É mais Gente É menos Eu 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 Y É uma grande harmonização pra músculos. Fica bem completinho, né? Acabou! Oh! Caramba! A melodia da música é bem bonita. Ela vai subindo a nota? Legal! Ah! Caramba! Esses baixos, velho! E as batidas não são nem um pouco previsíveis. Aparentemente... O relacionamento já se encerrou, né? Nossa, muito legal! Essa parte do pré-refrão. Olha isso! Olha isso! É, esse refrão... As batidas são bem previsíveis, assim... Da construção... Isso é legal! Uh! Nossa! As camadas dos vocais... Essa é boa, hein? Essa é muito boa, essa faixa. Essa é boa, hein? Essa é muito boa, essa faixa. Uh! Uh! Elas mandaram bem nos vocais aqui, hein? Caramba! Tem muitas camadas... Adelives... Melisma... Tudo! O melhor ficou pro final, né? Nossa, é incrível essa faixa. É uma ótima upside essa, hein? Espero que elas performem ao vivo. Quero ver elas performando essa ao vivo, hein? Nossa... Incrível, hein? Nossa, realmente... Tô bem surpreso com essa aqui. E me passou muito a impressão como se fosse o fim de algo aqui. Tipo... Realmente é uma faixa de encerramento mesmo, assim. Passou totalmente essa vibe pra música, assim. Como se fosse realmente um encerramento. E a música fala sobre isso também, né? O encerramento... De um... Do relacionamento, né? Da relação... Enfim... Mas algo bem perceptivo é que elas... Em nenhum momento da música elas falaram que... Estão se sentindo tristes ou algo, mas... Que elas só queriam voltar àquele momento. E isso reforça todo o contexto que eu tava falando pra vocês ali de cá do disco. Que é... Aquilo de tipo... O amor é uma consequência. Se acabar, acabou. Vou ficar triste, vou. Mas a vida segue, né? Então... É sobre isso. No geral é um álbum bem coeso. Eu gostei bastante do conceito da Tyro, assim. É... Realmente elas colocaram muitas referências que ficou... Realmente uma vibe bem... Mística, assim. Na construção... Das músicas. Além delas... Citarem quase todos os tipos de bebidas aqui, né? Mas ficou bastante interessante. Então, no geral... Eu gostei do álbum. É um álbum coeso. Elas focaram em fazer... Álbum... Um álbum mais pop. Com algumas influências. Retro. R&B. Normal. E... Foi isso. A minha faixa menos favorita do álbum foi a faixa Rainbow Halo. É... Eu não gostei muito da construção dela. Achei ela bem repetiva, na verdade. Eu acho que com a Tyro, essa produção mais singular funcionou. Mas continuar isso dentro da construção... Acho que se torna justamente um pouco... Injoativo. Porque a gente já ouviu algo parecido, né? Então, por esse motivo... Ela é minha menos favorita. Mas, como um todo assim... Eu gostei bastante das demais besides. É destacando, obviamente... In My Dreams e Back For Me. Que eu gostei demais, demais mesmo. Então, seres humanos... Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.